Olá, biólogos! Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia. É isso aí, tudo de bom. A aula de hoje, vamos trabalhar núcleo e a síntese proteica. Aquele glossário de genética que foi a nossa aula passada, esta aula falando sobre o núcleo e a síntese proteica, são muito importantes para que a gente possa estudar genética, porque tudo passa daí. Então, para entender como nossas informações hereditárias se encontram no DNA, é preciso estudar a molécula de DNA. É preciso estudar o seu processo de duplicação, transcrição, para que a gente também possa compreender melhor a genética. É preciso estudarmos também a mitose e a meiose, principalmente a meiose. Então, já falamos sobre aquele glossário, utilizando os principais termos de genética. E agora vamos para o núcleo e a síntese proteica. Tá certo? Então, núcleo. Gente, nossas informações genéticas se encontram no núcleo da célula. Tá certo? Lá é onde se encontra o nosso DNA. E é lá no núcleo da célula que vai acontecer a duplicação do DNA e a transcrição. Tá certo? É lá no núcleo da célula que uma molécula de DNA vai se duplicar, formando outra molécula de DNA, como a gente já viu isso na aula passada. Tá certo? E quando a molécula de DNA se duplica, ela vai formar o quê? Duas cromátides irmãs. Exatamente como a gente viu na aula passada. Tá certo? Lá no núcleo da célula também acontece a transcrição, em que a molécula de DNA se abre e uma das suas fitas, em um dos seus moldes, é copiado, formando aí uma molécula de RNA, que pode ser uma molécula de RNA mensageiro, uma molécula de RNA transportador, ou uma molécula de RNA ribossômico. Certo? Quem vai comandar a síntese proteica, quem vai conter a informação do DNA, a transcrição do DNA vai ser o RNA mensageiro. É ele que vai comandar a síntese proteica. Então as proteínas produzidas no nosso corpo, elas vêm do RNA mensageiro, que é a transcrição do nosso DNA. Tudo está escrito no DNA. Tá bom? Então vamos lá. Olha para essa imagem aqui. O que é que vocês veem? Olha aqui o que a gente vê. Uma fita dupla, uma dupla hélice, em forma de escada retorcida. Isso aqui é uma fita de DNA, né, gente? Isso aqui é uma fita de DNA. Tranquilo. Outra coisa. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma replicação, ou uma duplicação, em que a fita de DNA, ela se abre ao meio. Quem faz essa ação de quebrar as pontes de hidrogênio da fita de DNA é a enzima helicase. E a enzima DNA polimerase, ele vai se encarregar de, a partir da fita mãe, da fita molde, fita mãe, a partir dela, montar uma fita jovem. Está certo? Então, se diz que a duplicação do DNA, ela é semiconservativa. Olha o que eu falei. Que a duplicação do DNA, ela é semiconservativa. Por quê? Porque as fitas filhas conservam metade da fita mãe. Está certo? As fitas filhas conservam metade da fita mãe. Então, aqui acontece a duplicação, e é dessa maneira que uma fita de DNA, isso que um cromossomo, na sua forma de cromatina, desenrolado, ele se duplica, formando, assim, duas cromátides, tá? Então, aonde você vê essa imagem, você vai lembrar da duplicação do DNA. Está certo? E agora vamos analisar essa outra imagem. Vejam aqui essa outra imagem. O que ela está nos mostrando? Ela está nos mostrando que a fita de DNA está se abrindo e uma de suas cadeias está sendo copiada. Então, isso aqui é uma transcrição, está certo? É uma transcrição. Então, daqui pode surgir um RNA ribossômico, um RNA transportador ou um RNA mensageiro. Qual é a enzima que faz a transcrição? A enzima é a RNA polimerase. Está certo? Tranquilidade. Uma pergunta também que é bastante interessante que você pode fazer é, professor, de onde é que vem os nucleotídeos para se montar uma nova cadeia, tanto de DNA como do RNA. Esses nucleotídeos vêm da nossa alimentação, porque quando a gente come, seja um vegetal ou um animal, nós também ingerimos o seu DNA. E nós temos enzimas como a nuclease, responsável por digerir o DNA e transformar o DNA em nucleotídeos separados, nucleotídeos livres, que serão absorvidos pelas células e serão montados, remontados, de acordo à sequência do nosso DNA. Então, tudo o que a gente come é desmontado para ser remontado de acordo àquilo que está codificado dentro do nosso DNA. Está bom assim? Tranquilidade? Então, onde você vê essa imagem é uma imagem de uma transcrição. Ok. Aí, vamos analisar agora essa célula, tá, gente? Essa célula aqui está parecendo um ovo de Páscoa, mas tudo bem. Olhem para ela. Tá certo? Vamos olhar para essa célula. Vamos partir aqui desse ponto. Tá certo? Vamos partir desse ponto aqui. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA. O que está acontecendo com ela aqui? Está acontecendo a replicação, ou seja, a duplicação. Uma fita de DNA está formando outro molde. Tá certo? Outra fita. Então, aqui está acontecendo a duplicação ou a replicação. Deu para entender? Pronto. A partir dessa fita de DNA também, o que está acontecendo agora com ela? Está passando uma enzima por ela e à medida que essa enzima vai passando por ela, vai fazendo uma cópia dela. Uma cópia não de uma cadeia dupla, mas uma cópia de uma cadeia simples. Então, está sendo aqui produzido o quê? O RNA mensageiro. Tá certo? Está acontecendo aqui, gente, a transcrição aonde é produzido o RNA mensageiro. O interessante, pessoal, que no RNA mensageiro você observa essa região aqui, ó. Essa região aqui que ela será deletada. Certo? Essa região aqui que será deletada, ela é formada dos introns. Ou seja, ela é formada dos genes que não se expressam. Então, ela será deletada. Certo? E ficará apenas uma fita de RNA mensageiro completamente formada de genes ativos. Esse processo, escuta bem o que eu vou te dizer. Esse processo pelo qual o RNA mensageiro, ele deleta as informações não válidas, os genes inválidos, e fica apenas com os genes válidos, os genes ativos, é chamado de maturação. Maturação ou processamento do RNA. Ótimo. Então, aqui no núcleo da célula o que foi que aconteceu no núcleo da célula houve a está acontecendo a duplicação ou replicação e a transcrição. Uma vez a fita de RNA mensageiro formada, ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. Então, olha aqui a fita de RNA mensageiro no citoplasma. Tá bom assim? Beleza. Agora, vamos dar uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui na região do núcleolo da célula? Aqui nós temos o RNA ribossômico, que também é fruto da transcrição, isso é originado da transcrição do DNA. E qual a finalidade do RNA ribossômico? Já está dizendo, a finalidade do RNA ribossômico é formar o que, pessoal? Ribossomos. Outras regiões do DNA também serão responsáveis por produzir o RNA transportador, que vai transportar aminoácidos. Então, os ribossomos vêm do RNA ribossômico, o RNA ribossômico vem da transcrição do DNA, o RNA mensageiro também vem da transcrição do DNA, o RNA transportador também vem da transcrição do DNA. E os aminoácidos? Os aminoácidos vêm das proteínas que nós comemos e digerimos. Tá certo? Então, toda proteína que nós comemos, nosso sistema digestório digere essas proteínas e as transformam em aminoácidos que são as unidades proteicas. Esses aminoácidos oriundos da alimentação eles serão remontados, reorganizados formando proteínas, nossas proteínas, como, por exemplo, nosso cabelo, nossas unhas, tá? Dando, formando fibra muscular, nossa pele, a proteína da pele, o colágeno, a elastina e assim por diante. Toda a nossa estrutura física. Tá certo? Então, ok. No momento em que o RNA mensageiro está no citoplasma, vem o ribossomo e se acopla a ele. No momento em que o ribossomo se acopla a molécula de RNA mensageiro, vai acontecer a tradução. A tradução acontece no citoplasma, a duplicação e a transcrição no núcleo. Então, o que acontece? Aqui no RNA mensageiro, nós temos as sequências das bases nitrogenadas de 3 em 3. as sequências das bases nitrogenadas de 3 em 3. Tá certo? Então, aqui no RNA mensageiro, nós vamos ter aqui a sequência das bases nitrogenadas. Vamos lembrar de que é formado o nucleotílio? É formado de um radical fosfato, uma pentose, é isso? E uma base nitrogenada. Ok? Aí, vamos lá. A pentose se liga... Perdão, o radical fosfato, o radical fosfato se liga à pentose. A pentose se liga a um outro radical fosfato. Radical fosfato se liga à pentose. e a pentose faz ligação com a base nitrogenada. Você está observando que a gente está montando o corrimão da fita de DNA. Mais uma vez, a pentose se liga ao radical fosfato. Radical fosfato se liga à pentose, certo? E a pentose vai se ligar à base nitrogenada. Então, a sequência dessas bases nitrogenadas no RNA mensageiro é que vai formar aqui esses códigos, né? A sequência de três bases nitrogenadas. A sequência de três bases nitrogenadas. E conforme for a sequência dessas bases nitrogenadas, vão sendo acoplados os aminoácidos de acordo e está codificado na sequência. Então, à medida que o ribossomo vai lendo a fita, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos que vão sendo arranjados de acordo à informação que está na fita de acordo os códigos que estão na fita de RNA mensageiro. Dá para entender? Deixa eu repetir aqui. Aqui eu tenho a fita de RNA mensageiro. Vai passando aqui o ribossomo lendo a fita. À medida que o ribossomo vai lendo, os RNAs transportadores estão trazendo aminoácidos. Mas não é qualquer aminoácidos que vem para cá. Só vem para cá o aminoácido que estiver codificado na fita de RNA mensageiro. e conforme ele é codificado o RNA transportador vai trazendo e os aminoácidos vão sendo ligados uns aos outros através de ligações peptídicas. E aí o RNA ribossomo continua lendo a fita de RNA mensageiro e o RNA transportador trazendo aminoácidos, trazendo aminoácidos, trazendo aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligando uns aos outros. Até quando chegar no final da fita de RNA mensageiro, você vai ter uma sequência de aminoácidos quando chegar no final da fita de RNA mensageiro, você vai ter uma sequência de aminoácidos que vai dar origem à proteína. Então é dessa maneira que acontece a síntese proteica. Vamos ver essa próxima imagem. Professor, o que é isso aqui? Nós observamos aqui uma sequência de códons de códons que é a união, é a sequência de três bases nitrogenadas no RNA mensageiro. De onde é que vem isso, professor? É bem simples. Por exemplo, vamos fazer aqui uma fita de DNA. Certo? Essa fita aqui é uma fita de DNA. Presta bem atenção, tá? Fica ligadão para você entender. Uma fita de DNA. E digamos que nessa fita de DNA eu tenho aqui a seguinte trinca, a seguinte sequência, tá certo? Então eu tenho aqui a timina, tenho aqui a adenina e tenho aqui a citosina, certo? Timina, adenina e a citosina. Essa sequência de três bases nitrogenadas no DNA é chamada de trinca, tá certo, gente? Essa sequência é chamada de trinca. Anota aí. Tá bom? É chamada de trinca, certo? Chamada de trinca. Muito bem. Aí você não sabe que a fita de RNA, a fita de DNA, você não sabe que a fita de DNA ela vai ser transcrita, então a partir dela vai ser copiada uma fita de RNA mensageiro, certo? Então a partir dela vai ser copiada uma fita de RNA mensageiro. No que? Lá no DNA é uma trinca? No RNA mensageiro vai ser um códon. Aí é onde vem a expressão código, código genético, certo? Então vai ser um códon. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Se no DNA eu tenho uma timina, no RNA eu vou ter uma adenina, certo? Timina, adenina. Se no DNA eu tenho a adenina, então a adenina não pode timina porque se trata de um RNA. então aqui vai ser uma uracila. Se no DNA tem citosina, então no RNA opa, no RNA vai ser uma guanina, né gente? Então, se no DNA eu tenho uma citosina, aqui no RNA eu vou ter uma guanina, tá certo? Então nós temos aqui o primeiro aminoácido. Então, quando o ribossomo se acoplar a fita de RNA mensageiro, tá certo? Aí o RNA transportador vai trazer pra cá um aminoácido que se acople aqui. E qual é o aminoácido que vai ser acoplado aqui? O AUG, adenina, uracila e guanina, que vai ser o aminoácido de iniciação, que é a metionina. Escuta o que eu vou te dizer agora, tá bom? Toda proteína começa com a metionina. A metionina é o aminoácido de iniciação. Então, é ela que dá início a toda a síntese proteica, tá certo? Aí vamos aqui criar uma próxima trinca, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte, guanina, tá certo? Tinina e adenina. Então nós temos aqui essa trinca. Como é que ela vai ficar correspondente no RNA mensageiro? Qual será o códon que vai dar origem a essa trinca? Vamos lá ver? Certo? Essa trinca aqui vai dar origem ao seguinte códon. Guanina, citosina, timina, adenina, tá certo? E adenina, timina não pode, porque se trata de um RNA, então vai ser a uracila. Citosina, adenina, uracila. Citosina, adenina, uracila. Então, o aminoácido, quando o ribossomo passar por aqui, o RNA transportador vai trazer o aminoácido que codifique aqui, que se encaixe molecularmente aqui. Então, o aminoácido que se encaixa nesse códon vai ser o aminoácido que é histidina, tá? Então, o primeiro códon codifica a metionina, o segundo códon codifica a histidina e assim por diante. Até chegar no final da fita do RNA mensageiro, lá no final da fita do RNA mensageiro vai ter um desses três códigos aqui, um desses três códigos aqui, uracila, adenina, adenina, uracila, adenina, guanina e uracila, guanina, adenina, que são os códigos de parada, que comunicam, não é isso? Que comunicam molecularmente, um sinal molecular que a síntese proteica terminou, tá certo? Então, professor, como é que eu vou memorizar esses códigos de parada? É só lembrar de uma tribo indígena na selva dançando, pessoal, e gritando, UAA, UAG, UGA, certo? UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA, tá? Então, UAA, UAG, UGA, são os três códigos de parada, certo assim? Beleza? Então, nós temos aqui, olha, uma coisa também interessante, aqui nós temos 64 códigos, mas nós só temos 20 aminoácidos, aí o que é que se diz? Se diz que o código genético é degenerativo, o que isso quer dizer? que vários códigos podem codificar o mesmo aminoácido, tá bom, gente? Vários códigos podem codificar o mesmo que aminoácido, então veja só, todos esses códigos codificam o mesmo aminoácido, juntamente com esse aqui também, tá certo? Então, se diz com isso que o código genético é degenerativo, porque vários códigos, ele se degenera, ele codifica apenas um aminoácido, além de se tratar também de três códigos que não codificam aminoácidos, porque são códigos de parada, tá certo, gente? Qualquer coisa você volta aí o vídeo para você entender direitinho, tá certo? Vamos agora analisar a próxima imagem. Então, nós temos aqui, tá certo, pessoal? Temos aqui, um esquema de transcrição. Você observa aqui a fita de DNA, ela está se abrindo, e um dos seus lados está sendo copiado. Está havendo aqui uma transcrição, e foi produzida aqui uma fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai passar pelo processo de maturação, em que ele vai deletar os íntrons e vai ficar apenas os exons. Depois que o RNA mensageiro passa pelo seu processo de maturação, ele vai em direção ao citoplasma. Ele vai sair por um poro do núcleo, tá certo? E vai em direção ao citoplasma, vai para o citoplasma. Lá no citoplasma, ele vai encontrar tudo o que ele precisa para acontecer a tradução. Ou seja, o RNA mensageiro, uma vez aqui no citoplasma, vem um ribossomo e se acopla a ele, tá certo? E o ribossomo, ele tem duas regiões moleculares. Ele tem uma região chamada de sítio A, que é por onde o RNA transportador chega, e tem outra região chamada de sítio P, que é por onde o RNA transportador sai. Tá certo? Então, esse sítio chamado de sítio A, é A de aminoacil, que lembra aminoácido. E esse sítio chamado de sítio P, lembra peptidil, que também lembra ligação peptídica, que lembra aminoácido. Então, o que acontece? Você observa que o RNA transportador da asparagina já chegou aqui, certo? Já acoplou aqui o códon do RNA mensageiro, já se acoplou ao anticódon do RNA transportador. Isso, da mesma maneira que no DNA você tem a trinca, e no RNA mensageiro você tem o códon correspondente. Então, o RNA mensageiro tem o códon correspondente. No RNA transportador eu vou ter o anticódon. Então, vai haver essa conexão. Códon, anticódon. Então, quando o ribossom chegou aqui, se acoplou na molécula, então veio o RNA transportador da asparagina e se encaixou aqui. E já se estabeleceu aqui uma ligação peptídica com a serina. Ok, ele agora vai sair. Quando o RNA transportador sair daqui, uma vez que ele deixou o aminoácido, ele vai sair sozinho, certo? Aí o ribossom vai para frente. Quando o ribossomo for para frente, aí o RNA transportador da sequência, que está trazendo a alanina, vai passar para o sítio P. Vai sair do sítio A, vai passar para o sítio P, e vai deixar aqui o seu aminoácido, o aminoácido da alanina. Está certo? Vai deixar aqui o aminoácido da alanina. Ok? Mais uma vez, o ribossomo passa para frente. Quando o ribossomo passar para frente, o sítio A vai ficar vazio. E o próximo RNA transportador vai trazer o próximo aminoácido de acordo à sequência, de acordo com o códon. Então, à medida que o ribossomo vai passando assim, os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos, fazendo a ligação peptídica e indo embora. Vai trazer o aminoácido, fazendo a ligação peptídica e indo embora. No final, você vai ter a proteína sintetizada. Como a gente vê aqui também, está certo? Tem a outra ilustraçãozinha. Então, aqui você vê o ribossomo, o RNA transportador. Aqui você vê o RNA mensageiro. E aqui você vê a cadeia toda montada. O RNA mensageiro, o ribossomo, a subunidade maior e a subunidade menor do ribossomo acoplado. E aqui já está encaixado no sítio P, o RNA transportador da metionina, que é o aminoácido que dá início à síntese proteica. O sítio A está vazio. De acordo com o próximo códon, vem o RNA transportador e se encaixa aqui no sítio A. Aí, o que vai acontecer? A metionina vai estabelecer uma ligação peptídica com o próximo aminoácido. O ribossomo vai para frente. Quando o ribossomo vai para frente, o RNA transportador do sítio A, ele é lançado fora. E o RNA transportador que estava... O RNA transportador do sítio P, ele é lançado fora. E o RNA transportador do sítio A, ele passa para o sítio P. Porque isso, o ribossomo está andando para frente. Uma vez que o sítio A está vazio outra vez, vem outro RNA transportador trazer o próximo aminoácido. Que o ribossomo vai passar para frente, vai liberar esse RNA transportador que está no sítio P, que está no sítio A. Passa para o sítio P e repete-se o processo. Até chegar no final da fita de RNA mensageiro, onde vem um códon de parada ou códon de terminação, que são aqueles códons stop. E aqui vai sinalizar que chegou o final da síntese proteica. Entendeu? Pessoal, tem um videozinho que ilustra isso muito bem, que também eu vou disponibilizar para vocês. Para vocês assistirem a esse vídeo da síntese proteica, que é muito bom. E que você vai fechar aqui o conteúdo. Tá ok? Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Espero que tenham entendido. Bons estudos para vocês. E até a próxima aula.